As imagens do Pantanal em chamas lembram filmes, cinema catástrofe real, nada é ficção. O equivalente a 2 milhões e 200 mil campos de futebol já queimaram a região, que é maior do que muitos países. Centenas de brigadistas, bombeiros profissionais e voluntários tentam salvar o que é possível, sobretudo os animais. A região tem cerca de 1.200 espécies entre aves, mamíferos e répteis. Boa parte não consegue fugir do fogo. E esses animais vêm sofrendo com os incêndios queimaduras, desidratação, perda de alimentos e eles ficam ilhados em áreas destruídas. Os conselhos de medicina veterinária de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão em campanha para arrecadar equipamentos, material e remédios para tentar salvar os animais. O conselho de Goiás também participa desse esforço. Essas equipes têm sido montadas de médicos veterinários, de biólogos, têm sido montadas no Pantanal para resgate desses animais. Resgate para transferir para outras áreas mais seguras e resgate também para fazer o tratamento de saúde desses animais. Além disso, essas equipes fornecem alimento para aqueles animais que permanecem em áreas que já foram destruídas e agora, neste momento, existe uma escassez de alimento. As equipes que estão no Pantanal precisam de uma quantidade muito grande de material de vários tipos. Essa lista vai desde instrumentais, como por exemplo, escetoscópio, termômetros, luvas, lanterna, como também de medicamentos anestésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, pomadas para queimadura. Então, essa lista é uma lista grande, mas como são destinadas para tratamento de animais, é importante que as pessoas verifiquem essa lista antes de fazerem as doações. Porque pode ser que essas pessoas façam doação de material que não está sendo necessário. Se você não tem nada disso e quer ajudar, contribua com dinheiro. Há duas contas. Banco do Brasil, agência 2609, conta corrente 6237-5. O banco Cicred, agência 0911, conta 57525, dígito 9, em nome da Universidade Dom Bosco. Também há uma vaquinha virtual no site voa.me, barra vaquinha, traço Pantanal. Animais em geral não falam nada, mas certamente ficarão muito gratos.